E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Márcio Klein e no vídeo de hoje vamos trazer para vocês as melhores piadas sobre bêbado, parte 3. É isso mesmo, a gente teve já a parte 1 que foi um sucesso total, a parte 2 que também foi um grande sucesso e agora estamos trazendo para vocês a parte 3, o melhor das piadas sobre bêbados da internet. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar aí e você já está inscrito e deixa também aquele gostei. Ative o sininho aí para não perder nenhuma notificação quando tiver vídeo novo para você assistir aqui no canal. Vamos lá para as piadas? Um bêbado chega na entrada de uma boate acompanhada de um amigo, aí ele chega e diz para o porteiro, poderei me dar uma informação? Aí o porteiro disse, fale logo, é que eu fiz uma aposta aqui com o meu amigo e eu queria confirmar com você, fala aqui para ele, é ou não é verdade que a privada daqui é de ouro? Nisso o porteiro gritou olhando para trás, Simão, está aqui o cara que cagou no seu trombone. O bêbado chega na estação e pergunta ao segurança, que horas passou o último trem? Respondeu o segurança, às 11h30 e o bêbado insiste, que horas são? Até aí o segurança estava bem calmo, são 10 horas. Então o bêbado enche o saco e cochila. O segurança deixa ele perder o trem e avisa às 11h31. Ô rapaz, o trem acabou de sair. Aí o bêbado responde, ah, agora eu sei que eu posso atravessar. O bêbado chega num bar e fala assim para o garçom, eu aposto com você, 300 reais, que eu mijo naquele copo que está aí uns 10 metros de mim, sem deixar cair uma gota de xixi. O garçom olha para a cara do bêbado, olha para o copo e fala, eu aposto que é claro que você não vai conseguir. Então o bêbado olha para o copo, se concentra, começa a mijar. Ele mijo no bar, nas pessoas, mijo na cara do garçom, menos no copo. Aí o garçom ria, ria, porque tinha ganhado 300 reais. Então o cara foi até o final do bar, pegou o dinheiro com dois homens, pagou o garçom. Aí o garçom diz, eu não estou entendendo, você acabou de perder 300 reais e ainda ficou feliz. Você está vendo aquelas dois caras ali no final do bar? Eu apostei com eles 600. Que eu mijaria no bar, na cara do garçom, em tudo quanto é canto, e que ele iria ficar contente e iria começar a rir com a cara de bocó. Um sujeito entra num bar e disse para o dono, eu queria que o senhor me pagasse uma bebida. Aí o dono responde que não, com o maior descaso. Ah, mas eu tenho aqui uma coisa impressionante. Se eu mostrar para você, me pague uma bebida? Aí o homem ficou meio intrigado e pede que ele mostre ao cliente. Tire do casaco um baralho com cerca de 30 centímetros de tamanho. O barman fica meio perplexo com aquilo que nunca tinha visto um jogo de cartas tão grande. E resolve pagar uma bebida ao homem. Alguns copos depois, o dono do bar resolve perguntar para o freguês, onde é que ele conseguiu aquele baralho? Ah, é que eu encontrei um gênio que concede desejos. O homem fica empolgado e pede ao sujeito que ele mostre o gênio para ele pedir alguma coisa também. Então, ele esfrega até que aparece o tal gênio, dizendo o seguinte. Meu amo, eu vou lhe conceder um único desejo. Mas seja rápido, porque eu quero dormir. De novo, o dono do bar, sem vacilar, pede a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Eu quero um milhão. Um milhão em notas. O gênio estala os dedos e, de repente, no bar, fica entolhado de fotos de botas. Botas? Eu pedi um milhão em notas e não botas. Essa droga de ser gênio e é surdo? Aí o bêbado responde. Ah, mas é claro. Ou você acha que alguma vez eu pedi um baralho de 30 centímetros? Na porta do fórum, o bêbado vê o juiz, de direito, vestido a caráter. Passa por ele e brinca. Salve, lindo! Ao que o juiz vira-se para ele com os punhos fechados e berra. Sabe o quê, rapaz? Salve, lindo, pendão da esperança. Um bêbado é abordado na rua por uma senhora que segura fortemente por uma bíblia. O senhor quer ser testemunha de Jeová? O bêbado olhou para ela e perguntou. Mas por quê? O que foi que ele fez para estar sendo processado? O bêbado chega no bar e pergunta. Ô, Manuel, você tem uma casca de cerveja? O Manuel responde. Tem sim. Você quer qual? Kaiser, Brahma? Ah, pode ser qualquer uma. Eu só quero para me sentar em cima. Um cara fortão vai no bar e fala para o garçom. Me dá uma cerveja aí, senão... O garçom, gemendo de medo, disse. Claro, claro. Nisso, chega um anão fraco, magro, raquítico, moloide e fala para o garçom. Me dá uma cerveja aí, senão... O garçom, já irrado, pergunta. Senão o quê? Aí ele responde. Senão pode ser guaraná. Dois bêbados conversando, quando um pergunta. Por que você bebe? Ah, é para afogar as mágoas. E resolve? Que nada. Elas aprenderam foi nadar. O nono resolveu comprar umas roupas para a nona. Ele, então, queria comprar algumas roupas íntimas para a nona. Chegou, então, na loja e perguntou para a mocinha. Eu queria comprar umas carçolas e um sutiã para a minha velha. A senhora tem? A vendedora, muito bonita, muito atenciosa, falou assim. Olha, meu senhor. Eu tenho uma calcinha muito bonita. Quer que eu lhe mostre? Aí o nono falou. Sim, eu quero ver. Mas primeiro vamos comprar as roupas da velha e depois a gente vê. O nono encasquetou que ele queria comprar um óculos no Paraguai. Então, depois de muito encasquetar, foi, pegou o ônibus, né? Foi para o Paraguai. Lá, achou um óculos, então, óculos aí de última geração. Todo bonito, como ele queria. Foi embarcando no ônibus, pegou o óculos, colocou, olhou assim. Viu todo mundo pelar o nono. Tirou o óculos, todo mundo com roupa. Colocou o óculos de volta, todo mundo pelado. Aí ele pensou, nossa, vou levar para casa, vou guardar o óculos, tá? Tomou o bolso. Chegou em casa, ele viu a nona e o compadre lá deitado no sofá. Colocou o óculos, os dois, pelado. Tirou o óculos, continuaram pelados. Colocou o óculos de novo, ainda continuaram pelados. Ele disse, não, 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 não. Essa porcaria de ser óculos do Paraguai já estragou. O nono e a nona gostavam, né? De olhar uma novela, sentadinha no sofá, juntinho, um do lado do outro, né? Olhando lá a novela, uma hora passa uma propaganda. Uma mulher bonita, né? Pelada ali na propaganda. Ele olha assim, levanta, pega o casaco. E aí a nona, ué, vai aonde? Não, eu vou ali no doutor pegar um viagra. Diz que é muito bom. Tá? O nono foi embora. Quando o nono voltou, a nona pegou a japona dela, botou. E aí saiu a nona. Ué, mas aonde que tu vai? Eu vou lá na doutora, ver se ela tem uma injeção contra tétano. Se começar a ocupar essas coisas enferrujadas, isso vai me ajudar. O nono morava bem na beira da estrada, né? Onde que antigamente passavam aí sempre muitos tropeiros. Aí nisso fazia tempo já que os tropeiros não passavam mais. E um dia desses passou, sim, tropeiros. Aí já gritaram, ô nono, tem pouso aí pra nós? Não, tem pouso sim, pode chegar. Ah, nisso os tropeiros chegaram, então, eles já sentaram ali na sala. E a nona já tava lá preparando a janta, né? Fez uma passeada ali de massa, né? E aí ela começou a fazer bolinho. Aí ela usou bolinho, ela amassava assim com a mão. E ela tava de vestido, né? Pegou os bolinhos, esfregava assim na perna e botava lá pra assar. E cada bolinho que ela pegava, esfregava na perna e botava pra assar. Vamos lá, vamos comer. Aí sentaram na mesa, quatro comeram e um... Ah, eu não vou comer. Deus, eu li que os bolinhos pegavam nas pernas ali. Eu não vou comer isso aí. Deus, eu li. Era nojento. Não quis comer de jeito nenhum. Tá, jantaram, foram dormir. Mas antes o cara viu ali em cima do fogão um toicinho pendurado ali. Ele pensou, ah, vou dormir depois, vou vir ali e vou comer aquele toicinho ali. Ah, foram dormir, meia noite, ele levantou, aquele que não quis comer nada, né? Pé por pé, foi lá, pegou o facão, cortou aquele toicinho no meio, comeu e tão ligeiro e depois foi dormir de novo. Outro dia, todo mundo levantou, né? Sentaram ali perto do fogão ali, tomou de chimarrão. Papo vai, papo vem, né? Aí a Nona levantou, chegou ali também. Primeira coisa que a Nona olhou assim, toicinho. Ela olhou pro pessoal ali, pros tropeiros, né? Eu quero ver quem foi esse jaguário que comeu meu toicinho de passar nos amoróis. Outro dia, o Nona, né? Em casa, com problema com as baratas, né? Mas, ô bicharedo, né? Mas tinha barata, olha. Aí ele até falou, né? Olha, um dia desses nós temos que trazer alguém aí pra matar esse bicharedo tudo, tá? Ficou por isso, né? Um dia, chegou mais cedo em casa, abriu o armário, um homem sentado dentro do armário, sem roupa. Aí ele disse, mas o que que é isso aí? O que que tu tá fazendo aí sem roupa? Vou te pregar fogo. E o homem disse, não, calma. Eu sou na letrização. Eu vim aqui passar um remédio pra terminar com essas baratas. Mas por que que tu tá sem roupa? Mas olha só que bichareiro. Comeram tudo. E aí, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí sobre piadas de trânsito. Isso aí. Se você está chegando agora aqui no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe aquele like aí. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A gente agradece. Fica muito agradecido a todos vocês pela ajuda, tá bom? Então, vamos lá pras piadas? Um cidadão passou no farol vermelho e um guarda o parou e disse que ia multá-lo. O cidadão implora para não ser multado. Então, o guarda falou, se eu te fizer uma pergunta e você acertar, eu não te multo. O cidadão, então, aceitou. O policial perguntou, o que é aquilo com duas luzes vindo ali? O cidadão respondeu, é um carro. O policial falou, é claro que é um carro, mas quero saber se é Costa, Tempra, Gol. Vou te fazer mais uma pergunta, mas se você errar, eu te multo. O que é aquilo com uma luz vindo ali? E o cidadão respondeu, é uma moto. O policial falou, mas é claro que é uma moto, mas eu quero saber que marca é essa moto. Se é uma Honda, Yamaha, Suzuki, vou te multar. Não, 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 espere, espere. Falou o rapaz, se eu te fizer uma pergunta e você acertar, você me multa. Caso contrário, eu vou embora. O policial pensou, não, tá bem então. Respondeu o policial, o cidadão perguntou, o que é aquilo com uma saia curtinha rodando bolsinha? O policial responde, é uma prostituta. É claro, isso é óbvio, mas quero saber se é sua mãe, sua irmã. O senhor estava estacionando o carro no local proibido. Quando um guarda chegou perto dele e falou, estacionar aqui não pode, seu velho folgado. Que moda é esse de falar? Vai tomar banho? Tomar banho? Tá preso por desacato. Chegaram na delegacia, o guarda conta o caso para o delegado. Aí o delegado pergunta, o que esse senhor tem a dizer? Eu sou juiz federal e fui insultado. Irritado, o delegado pergunta para o guarda. E agora, o que a gente faz? O senhor, eu não sei, eu estou indo tomar banho. Uma loira andava muito distraída na rua, quando deu o sinal vermelho e ela não viu e passou direto. Uma Ferrari que vinha na outra direção bateu de frente com ela. O carro do cara ficou irreconhecível, mas o dela não amassou muito. O cara saiu do carro muito furioso, com um 38 e um pedaço de ferro. Fez um círculo no chão e falou para a loira. Olha, se tu sair de dentro desse círculo, eu te mato. Assim então, a loira fez. O cara começou a arrebentar o carro dela. Virou para trás e viu a loira morrendo de rir. Mas o cara, então, continua a quebrar o carro dela. Virou para trás de novo e viu a loira rindo mais do que a primeira vez. Aí ele foi obrigado a chegar para ela e dizer Oh, sua loira, me explica uma coisa. Eu estou quebrando todo o teu carro e tu fica aí morrendo de rir por causa disso? A loira respondeu Não, não é nada não, otário. É porque quando tu estava virando de costa, eu pisei duas vezes fora do círculo. Outro dia, um senhor indo viajar com a sua esposa. Um guarda faz o sinal para eles pararem no acostamento. Ai, Jesus, exclama o senhor. Estou ferrado. Nisso, o guarda se aproxima, se debruça sobre a janela do carro e diz Eu só gostaria de avisar que depois daquele túnel caiu uma barreira e a estrada está muito perigosa. Por favor, dirijo com cuidado. Aí o senhor respondeu para o guarda Ah, seu guarda, que alívio, hein? Eu pensei que o senhor ia me multar, pois a minha carteira está vencida, esqueci os documentos do carro e o extintor está descarregado. Ao ouvir tamanha heresia, a mulher do senhor vem a seu socorro. Oh, seu guarda, não liga para ele, não. Ele está completamente bêbado e não sabe o que está dizendo. E aí, pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos contar para vocês algumas piadas de professor. Sempre rendem piadas boas, não é mesmo? Então, se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. Isso ajuda muito, muito mesmo o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então, vamos juntos aí fazer esse canal crescer bastante. Combinado aí, pessoal? Então, vamos lá para as piadas? Alguns professores de uma faculdade de engenharia foram convidados a entrarem no avião e após todos se acomodarem confortavelmente, eles foram informados de que o avião havia sido construído por seus alunos. Todos eles levantaram na hora e correram desesperadamente para fora do avião. Quase em pânico, somente um professor permanece sereno, sentado em seu lugar. E aí, quando lhe perguntaram o motivo de tanta calma, daí ele explicou, sei da capacidade dos meus alunos. Se foram eles que construíram, essa coisa nem vai dar partido. Na sala de aula, o professor disse, quem se acha burro, fica em pé. Dudu levantou-se. Mas você se acha burro, Dudu? Não, professor. Mas eu fiquei com pena de ver o senhor aí em pé sozinho. Na aula de química, o professor pergunta, quais as principais reações do álcool? O aluno responde, chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e pegar mulher feia. Professor, parabéns, você tirou 10. Joãozinho telefona para a professora tarde da noite. Professora, será que a senhora poderia repetir o que disse na aula de hoje? Nossa, Joãozinho, ficou tão interessado assim? Não, é que eu não consigo pegar no sono. Professor, chamou a aluna mais gostosa da classe e perguntou, Rosana, me diga qual é o elemento do que tem a fórmula química H2SO4. A garota colocou um dedinho na boca, pensou, pensou, pensou e disse, Ai, professor, está na ponta da língua. E o professor disse, então gospe logo porque é ácido sulfúrico. Na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno, O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração? Apagar a luz, professor. Apagar a luz? Você ficou maluco? Olha, professor, o senhor nunca ouviu dizer naquela expressão que os olhos não veem, o coração não senta? Na sala de aula, o professor pergunta, Quem quer ir para o céu? Todos levantaram a mão, menos o Dudu. O professor diz, E você, Dudu, não quer ir para o céu também? Ah, professor, querer eu até quero, mas minha mãe disse que depois da aula era para eu ir direto para casa. O juiz pergunta ao réu, Idade? 35 anos. É casado? Sim. Com quem? Com uma mulher? O juiz irritado, conheces alguém casado com um homem? Sim. Quem? A minha mulher. Uma amiga chegou no consultório e fala para o médico, Doutor, eu estou com um problema e não consigo lembrar das coisas depois de um minuto. E há quanto tempo apareceu esse problema? Problema? Que problema, doutor? Outro dia, um burro morre em frente à igreja. O padre, então, foi até a prefeitura para falar com o prefeito. Ô prefeito, tem um burro morto em frente à igreja? O prefeito, então, respondeu, Ah, mas não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Aí o padre, então, falou assim, Sou eu, mas também tem a obrigação de avisar os parentes. E aí, pessoal, alguém de vocês aí sabe por que a velha não usa relógio? Porque ela já é uma senhora. Uma senhora vai até a padaria e pergunta ao atendente, Esse salgado é de hoje? Não, é de ontem. E como eu faço para comer o de hoje? Volta amanhã, senhora. Uma velhinha sentada atrás do motorista do ônibus Oferece ao motorista alguns amendoins. O motorista, então, aceita. Daqui a pouco, a velhinha dá uma outra mão Cheia de amendoins para o motorista. Ele aceita e pergunta, Muito bons esses amendoins, né, senhora? Mas por que a senhora não come? Ela responde, Por que não posso mastigar? Olha minha boca, não tenho dentes. Aí o motorista pergunta, Mas então, por que a senhora compra? E a velhinha responde, Ah, porque eu gosto do chocolate que vem em volta deles. A senhora chegou no doutor e perguntou, Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Uma senhorinha foi ao ginecologista. Ao examiná-la, o médico então disse, Engraçado, a senhora com a cabeça toda branquinha e aqui embaixo está tudo pretinho ainda. Daí a senhora respondeu, É, doutor, na cabeça só tive preocupação e aí embaixo só alegria. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio e estamos trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje as piadas que a gente vai trazer são sobre PUM. Isso aí, o famoso peido, né? Quem nunca sentiu vontade de soltar um em aquele lugar público, né? Cheio de gente, né? E se você passou por uma situação meio constrangedora, já deixa aí nos comentários para a gente, tá bom? Conta aí para a gente como que você fez para sair dessa situação, tá legal? E se ainda não é inscrito aqui no canal, Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar ali, é de graça, não custa nada. E deixa aquele joinha também, o like no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais, combinado? Então, vamos lá ouvir as piadas? Outro dia, fui consultar um médico, aí eu falei para ele, Ô doutor, sinto algo dentro de mim, tipo uma bola que sobe até a garganta e depois desce até o intestino. Aí o doutor examina e disse, Ah, não se preocupe, não é nada grave, é só um peido que está meio confuso. Confuso? Como assim, doutor? Ah, como você tem essa cara de bunda aí, o peido não sabe para onde sair. Pessoal, nunca segure um ponto, tá legal? Porque ele sobe pela coluna, chega ao cérebro e aí começam os pensamentos de merda. Quando o cara finalmente conseguiu convencer a garota mais bonita do bairro a sair com ele e quando eles entraram então finalmente no carro, a garota foi colocar o cinto de segurança e deixou escapar um sonoro peido. Me desculpe, eu espero que isso fique só entre nós dois, disse ela muito constrangida. Ah, moça, não vai dar não, vou ter que abrir a janela. Uma velhinha, durante a missa, empina-se e diz no ouvido do seu marido Acabei de soltar um peido bem silencioso, o que devo fazer agora? O velhinho responde, agora nada, mas quando sairmos da igreja vamos direto comprar pilha para o seu aparelho aditivo. Olá, meu nome é Judite e ontem eu estava tomando café na padaria de sempre quando desesperadamente precisei soltar um pum. A música estava bem alta, então calculei que poderia soltar em uma sincronia com o ritmo da música, né? Então, foi isso que eu fiz, foi com grande alívio que pude soltar seguidamente os gases no ritmo da música. Sensação maravilhosa. Fiquei muito orgulhosa pela sincronia com a música, né? Me senti totalmente aliviada. Terminei meu café tranquilamente, mas daí eu notei que todo mundo estava me olhando. Só então lembrei que estava escutando a música com fone de ouvido. É, pessoal, tem vezes que você chora e ninguém vê suas lágrimas. Tem vezes que você se entristece e ninguém percebe o seu abatimento. Tem vezes que você sorri e ninguém repara na beleza do teu sorriso. Mas agora peida para você ver. Havia três amigos, o Calaboca, o Pum e o Respeito. Certo dia, o Pum foi preso e o Calaboca e o Respeito foram na delegacia soltar ele. Chegando lá, o Calaboca entrou e o Respeito ficou na rua. Aí o delegado perguntou, qual o seu nome? Calaboca. Mas cadê o Respeito? Ficou lá na rua. E o que você veio fazer aqui? Soltar o Pum. Fazendeiro tinha três filhos. Um dia o mais velho fez um pedido. Pai, o senhor podia me emprestar o carro? Na minha faculdade, só eu que não tenho carro. Só quando eu pagar o trator, responde o pai. Vem outro filho. Pai, eu queria uma moto. Só quando eu pagar o trator, meu filho. Nisso, vem o caçulinho, menorzinho. Pai, me dá uma bicicleta. Só quando eu pagar o trator, meu filho. Aí o pequeno vai para o quintal triste com a resposta do pai e vê o galo em cima da galinha. Ele vai lá, dá um chute no bicho e fala, enquanto o papai não pagar o trator, todo mundo anda a pé nessa casa, viu? Joãozinho chega em casa com uma carteira na mão e diz, pai, pai, achei essa carteira e com dinheiro dentro, hein? Mas tem o nome do dono nela. Eu devolvo para o dono ou gasto o dinheiro? Aí o pai malandramente diz, devolve nada, meu filho. Pode gastar tudo. Achou? É seu. O dono que se lasque. Joãozinho, seguindo a dica do pai, gastou tudo. Algumas horas depois, o pai curioso pergunta, você disse que aquela carteira tinha o nome do dono nela? Afinal de contas, de quem era essa carteira? Aí o Joãozinho responde, era sua, papai. Durante o jantar, Joãozinho conversa com a mãe. Mãe, por que é que o papai é tão careca assim? Ora, filhinho, porque ele tem muitas coisas para pensar e é muito inteligente. Mas, mamãe, então por que é que você tem tanto cabelo assim? Cala a boca, meu filho. Come logo essa porcaria dessa sopa, menino. E outro dia a professora diz, quem se acha burro, fique em pé, por favor. Aí o Dudu se levantou. Você se acha burro, é Dudu? Pergunta a professora. Não, não. Mas fiquei com dó de ver a senhora em pé sozinha. Um rapaz chega num velório e a primeira coisa que ele pergunta é, qual é a senha do Wi-Fi? Aí o parente, incomodado com a situação, disse, respeito ao falecido. E ele perguntou, mas escreve tudo junto. Achou que era a senha do Wi-Fi? Três pedreiros, né? Entrou em férias e vão pela primeira vez a uma praia para se divertir, né? Quando chegam na praia, o primeiro diz, mas nossa, quanta água! Aí o segundo diz, puxa, tanta areia! Aí o terceiro logo diz, vamos fugir daqui antes que alguém traga o cimento. Isso é verdade, aí eu vou fugir porque vão trazer o cimento. A mãe pergunta para o filho, filho, você é gay? Aí o filho responde, uai, tá louca? Que babado fortíssimo é esse? De onde você tirou essa bandida? Ai, tô passada! Não, para! Congela! Lógico que não, né, mamis? Claro que não! O menino vem correndo e diz para a mãe, 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 você é uma mentirosa! Mas por que você diz isso, meu filho? Você disse que meu irmãozinho era um anjo! Eu joguei ele para a janela e ele não voou! O bêbado entra no ônibus e senta ao lado de um padre. O padre olha para ele com aquele ar de piedade e diz, meu filho, você não vê que esse é o caminho para o inferno? Aí o bêbado grita, para, motorista, para! Peguei o ônibus errado! Piada do dia! As coisas têm que ser muito bem explicadas. Meu filho, quais são os seus pecados? Padre, eu comunguei há três anos! Sim, meu filho, e quais são os seus pecados? Eu comunguei há três anos, padre! Tudo bem, meu filho, eu sei que você comungou há três anos. Isso não é pecado. Conte-me os seus verdadeiros pecados, meu filho! Padre, vou lhe contar bem explicadinho, que o senhor não está me entendendo. Eu comounguei há três anos! Essa foi boa aí do padre, não, 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 não... Ai, ai, ai... Joãozinho foi preso. Na delegacia ele disse, ou vocês me soltam, ou vou chamar meu irmão da Assembleia de Brasília. Minha irmã, promotora, e meu pai, procurador. Ah, então, imediatamente ele foi solto. Quando já estava no portão, um policial gritou e perguntou, Ô, Joãozinho, me explica essa história aí dos seus parentes? Ah, é que meu irmão é da Assembleia de Deus. Minha irmã é promotora da Avon. E meu pai é procurador de emprego. Já estava solto, né? Um bêbado é abordado pela polícia às três horas da manhã. O policial pergunta, Mas aonde você vai a essa hora? Aí o bêbado responde, Bom, boa uma palestra sobre o abuso do álcool, né? E seus efeitos colaterais para o organismo. O mau exemplo para os filhos. As consequências nefastas para a família. Bem como problemas que causam na economia familiar. Além de ser uma irresponsabilidade absoluta. Aí o policial surpreso diz, Sério? Mas quem vai dar essa palestra a essa hora da madrugada? Ah, a minha mulher, assim que eu chegar em casa. O marido chega para a esposa e pergunta, Querida, seja bem sincera. O que você faria se eu ganhasse na loteria? Aí a esposa respondeu, Ah, eu pegaria metade da grana e cairia fora. Aí o marido pega o bilhete e fala, Tá aí, ganhei 15 reais. Pega 750 e vaza. No hospício um doido pulou na piscina para se matar, né? O outro doido pulou e salvou o doido que estava se afogando ali. No outro dia, o diretor do hospício foi conversar com o doido herói, então, né? Rapaz, estamos surpresos com o seu ato e reavaliamos seu caso e você terá alta. Vai poder ir para casa, mas temos uma má notícia. Aquele seu amigo queria mesmo se matar. Encontramos ele hoje cedo enforcado. Aí o doido respondeu, Fui eu que pendurei ele lá para secar. Chegaram cinco bêbados na estação ferroviária. Um pior que o outro. Quando chega o trem, quatro deles entram e um deles, mas de tão bêbado, de tão bêbado, fica para trás. Daí o guarda, vendo aquilo, foi lá e disse, Ficou tão bêbado que não conseguiu pegar nem o trem com os seus colegas, hein? Aí o bêbado então responde, Pra cê ver, né, seu guarda? E eu era o único que iria viajar, hein? O resto veio só se despedir de mim. Pedro, qual a profissão do seu pai? Advogado. E o seu Ana, médico. E o seu Joãozinho? Ele dança numa boate gay. Como assim? Professora, ele dança na boate, vestido de mulher, com uma calcinha fio dental. E depois, os homens saem com ele. A professora, rapidamente dispensa toda a classe, vendo o Joãozinho e pergunta, Menino, seu pai realmente faz isso? Não, professora. Agora que a sala tá vazia, eu falo. Ele é jogador do Vasco, mas sinto muita vergonha pra falar isso eu, na frente dos outros. É, o Vasco tá ruim mesmo, hein, pessoal? Outro dia, a loira, preocupada com a saúde, procurou um médico urgente. Doutor, pelo amor de Deus, estou sentindo dores no corpo todo. Dê exemplos, por favor. Ah, doutor, eu ponho o dedo no pé, dói. Ponho o dedo no peito, dói. Ponho o dedo na cabeça, dói. Como pode ver, doutor, todo o meu corpo dói. Hum, acho que eu já sei o que é. O que é, doutor? Pelo amor de Deus, é grave? Não, não, não. Não é grave. Você apenas quebrou o dedo. A loira ia na rua, quando ouviu um acidente. Alguém tinha sido atropelado. Então, ela pensou, ah, vou ver de perto, mas tem muita gente lá. Ah, já sei, vou falar que sou parente da vítima. Ela saiu gritando, licença, licença, deixa eu passar, sou parente da vítima, sou parente da vítima, com licença, com licença. Quando ela chegou perto, viu que a vítima era um burro atropelado. Essas loiras. O homem é parado pela polícia depois de ser perseguido em alta velocidade. O senhor foi flagrado a 180 km por hora, diz o policial. Ah, mas se me der uma boa desculpa, não registro a multa e não lhe encaminho preso. Há três semanas, minha mulher me trocou por um policial, explicou o homem. Quando vi o seu carro vindo pelo retrovisor, sirene ligada, achei que era ele querendo devolvê-la. Está liberado, disse o policial. Reflexão do dia O pavão e o urubu O pavão e o urubu viviam numa planície. Um dia, o pavão pensava Sou tão bonito, colorido e exuberante, mas não posso voar. Que infeliz sou eu! E o urubu, meu voo é tão lindo, sou um especialista no ar, mas sou muito infeliz por ser tão feio. Os dois se encontraram e tiveram uma brilhante ideia. Vamos cruzar e gerar um descendente que voe e seja lindão. Então cruzaram. E daí nasceu o Peru, que é feio pra cacete e não voa. Moral da história, se a coisa está ruim, não inventa. Gambiarra, só dá merda. Ontem no ônibus entrou um anão e sentou ao meu lado. Depois de alguns minutos, o ônibus esfriou e ele escorregou do banco. Aí eu peguei ele pelo braço rapidamente e o coloquei sentado. Depois o anão descorregou de novo e eu consegui ajudá-lo outra vez. Aí ele escorrega pela terceira vez e eu, já arretado, puxei ele para o banco de novo e falei Tá, te segura aí, miséria. Vai ficar escorregando aí toda hora? Aí o anão respondeu Marte Nascam, já tenho três paradas que eu tento descer e tu não deixe. O bêbado e a dama de preto começou a música e um bêbado levantou-se cambalhando e dirigiu-se a uma senhora de preto e pediu Madame, me dá o prazer dessa dança? A resposta, não. E ele, mas por que não? Por quatro motivos. Primeiro, o senhor está bêbado. Segundo, isto é um velório. Terceiro, não se dança o pai nosso. Quarto, não sou o Madame, eu sou o padre. O avô observa o netinho brincando no quintal e vai perguntar o que ele está fazendo. Aí o netinho diz, enfiando as minhocas de volta para a toca delas. E como é que você consegue, meu netinho? O bicho é todo molengo? Ah, é segredo, vovô. Te dou dez reais para você me ensinar a fazer isso, hein? Bem, eu passo o verniz, espero secar, esticando a minhoca até eu colocar no buraco. Tomo aqui os dez reais. No dia seguinte, o avô chega para o netinho, tira cem reais do bolso e dá para o netinho. Está ficando esquecido, vovô? O senhor já me deu dez reais? Ah, eu sei, esse cem foi a tua avó que mandou. Esse dia, lá em casa, o compadre estava se queixando para o outro. Rapaz, eu não sei aonde vamos parar nesse mundo. A gente não pode mais confiar em ninguém. Mas, compadre, o que aconteceu? Hoje, de manhã, me passaram uma nota de cem reais falsa? Mas, era falsa mesmo, compadre? Era sim, viu? Mas, então, deixa eu ver. Ah, já não dá mais. Já passei lá para frente. Outro dia, o filho perguntou para o pai. Pai, quanto que custa um casamento? Olha, nem sei, meu filho, ainda estou pagando até hoje. O advogado, na hora da morte, estava no hospital estava lendo a Bíblia e todo mundo ficou impressionado, pois ele não era de fazer isso. Aí, o pessoal começou a perguntar para ele, o que está acontecendo? Você, na hora da morte, começou a ler a Bíblia? Aí, o advogado falou, não, estou procurando uma brecha na lei. No hospital, um velho estava deitado em cima da maca com a costela quebrada e a velha do lado. Aí, começou a lembrar do passado. Daí, ele falou, minha velha, lembra quando a gente se conheceu que caí do cavalo e quebrei o braço? Lembro, meu velho. E lembra quando a gente se casou que eu fui subir na escala para arrumar o telhado e aí eu caí, quebrei a perna? Lembro, meu velho. E agora, estou aqui no hospital, em cima dessa maca, costela quebrada, esperando para ser atendido. e você também está do meu lado. Ela falou, pois é, meu velho, nos piores momentos da sua vida, eu estava ali, juntinho de você. Então, minha velha, pode fazer um favor? Claro, faço sim, meu velho. Sai de perto de mim porque você dá muito azar. O tal do português é muito danado mesmo, né? Uma vez, o Manuel estava carregando o armário. Aí, um gritou lá de longe, ô, seu Manuel, arruma um para te ajudar a carregar, rapaz. O armário é pesado demais. Daí, ele falou, não, não, o Joaquim está me ajudando, ele está aqui dentro do armário. Um certo dia, um rapaz mago foi comprar um colchão e o indivíduo era tão mago que parecia um pé de eucalipto em pé. Aí, falou para o vendedor, escuta, o colchão é bom mesmo? Ele é de autenticidade? E o colchão tinha quase um metro de altura. Daí, o vendedor olhou para ele, ô, vivente, não estou entendendo, não, o senhor não é gordo? Eu não sou gordo, mas meu sono é pesado demais, dá conta, vai. Uma mulher que estava no ônibus, aí chegou um baixinho e encaixou atrás dela e aquele volume foi aumentando. Ela olhou para ele e falou, que é isso aí, meu senhor? Aí ele falou, que é isso o quê? Ué, sua flecha está cutucando o olho da minha bergamota? Aí ele falou, ô, minha senhora, me desculpe, foi um momento de fraqueza, tá achando que minha bunda é vitamina? O marido, muito ciumento, toda hora fica ligando para a esposa. Oi, querida, onde você está? Estou em casa, meu amor. Certeza? Sim. Então liga o liquidificador no outro dia. Querida, onde você está? Estou em casa, meu amor. Certeza? Sim. Então liga o liquidificador. Tuuuu. No dia seguinte, o marido decidiu ir mais cedo para casa. Meu filho, onde está a mamãe? Não sei, papai. Ela saiu e levou o liquidificador. O homem é parado pela polícia depois de ser perseguido em alta velocidade. O senhor foi flagrado a 180 km por hora, diz o policial. Se me der uma boa desculpa, não registra a multa e não lhe encaminhe o preso. Três semanas, minha mulher me trocou por um policial, explica o homem. Quando viu o seu carro vindo pelo retrovisor com a serene ligada, achei que era ele querendo devolvê-la. Está liberado. O filho pergunta, papai, o que a mamãe tem embaixo da saia? O pai responde, paraíso, meu filho. E o filho então pergunta, o que o senhor tem dentro das calças? O pai responde, todo alegre, eu tenho a chave do paraíso. Aí o filho então avisa, troca a chave, papai, porque o vizinho tem a copa. Uma pequena cidade do interior, uma mulher entra em uma farmácia e fala para o farmacêutico. Por favor, quero comprar arsênico. É, mas não posso vender isso assim, responde o farmacêutico. Qual seria a finalidade? Matar meu marido, responde a mulher. É, para este fim, piorou, não posso vender então. A mulher então abre a bolsa, tira uma fotografia do marido junto com a mulher do farmacêutico. Ah, bom, com receita é outra coisa. Duas amigas se encontram. Nossa, quem foi que te deixou com esse olho roxo? Foi meu marido. Ué, mas pensei que ele estivesse viajando. Pois é, eu também. e aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar algumas piadas sobre loucos no hospício. É isso aí pessoal, piadas muito legais. Espero aí que vocês realmente gostem. então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada, deixa aquele like aí pra gente, isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais, tá legal? Então é isso aí. E não se esqueça, você também pode compartilhar essas piadas com seus amigos aí no Facebook, no grupo do Wads, com certeza eles também vão gostar. Tá legal? Então, vamos lá pras piadas? Dois loucos no hospício, um chegou e falou pro outro, olha, nós podíamos fugir, né? E o outro disse, vamos, que boa ideia, vamos fugir sim. Aí o outro disse, então vamos fazer assim, tu vai lá fora ver se tem muro no hospício, tá? Se o muro é muito alto, a gente faz um buraco por baixo, cava, e aí a gente foge por baixo. Mas se o muro não for muito alto, nós podíamos construir uma escada, aí a gente foge por cima. Ah, o outro disse, tá bom, então foi lá ver. Chegou lá fora, olhou, voltou ligeirinho, cabeça baixa, assim, meio triste, aí ele chegou e falou pro outro, não dá pra fugir. É, mas como que não? Não tem muro? O hospício tava lotadasse, gente, muito lotado, super lotação. Aí os médicos, né, queriam se desfazer de alguns doidos malucos lá no hospício. Então, colocaram todos os malucos para pular em um trampolim em uma piscina. Só que, o detalhe é que a piscina estava totalmente vazia. Foi o primeiro, pulou e se esborrachou no chão. O segundo, o terceiro, aí assim, um atrás do outro. Todos caíam direto no fundo da piscina. Aí o nosso conhecido amigo doido chegou, subiu no trampolim, olhou, olhou, olhou pra baixo e aí voltou. O médico pensou, opa, esse aí eu posso liberar. Ele não pulou. Por que você não pulou? Perguntou o médico. Olha, não conta pra ninguém não, diz o maluco, mas é porque eu não sei nadar. Carta para um louco. Um louco estava no hospício quando chegou uma carta para ele. Os outros loucos, todos aí muito curiosos, foram pertinho ver. Quando ele abriu a carta, tinha uma folha em branco. Aí ele disse, ah, é do meu irmão. Mas como você sabe, perguntaram os outros loucos. Aí ele disse, é porque a gente não está se falando. Dois doidos estavam no hospício tomando banho. Um vira para o outro e fala, te dou cem reais se tu subir no chuveiro pela água. O outro doido indignado responde, ah, tá, e tu pensa que eu sou doido, né? Aí quando eu estiver subindo, você, pá, desliga o chuveiro e eu caio. O doido estava no hospício escrevendo uma carta. Quando o médico chegou, viu aquilo e pensou, puxa, esse cara deve estar bom. Está até escrevendo uma carta. Aí ele chegou para o doido e perguntou, pra quem é essa carta? Ah, é pra mim mesmo, doutor. Eu nunca recebo carta de ninguém. E o que está escrito nela? Como é que eu vou saber ainda não recebi? Um político está tranquilamente tomando sol na praia, quando uma bela senhora se aproxima. Olá, o que o senhor faz por aqui? O homem, querendo mostrar que políticos também podem ter veia poética, responde com um ar conquistador, roubando raios de sol. A mulher, sorrindo e balançando a cabeça, diz, ah, vocês políticos sempre trabalhando. um filho de um prefeito ao passar em uma blitz da lei seca, cheio do goró, tomou umas a mais, gritou com o policial, você sabe quem é meu pai? O cabo respondeu, moço, aqui é teste de bafômetro, não é de DNA, não. Um político vai visitar para um hospício e é recepcionado por uma comissão dos pacientes. Viva o presidente! Viva o presidente! Gritavam eles muito entusiasmados, ao ver que um dos componentes lá da turma ficou calado, bem quietinho em um canto. Um dos assessores do presidente abordou e perguntou, ei, você, por que não está gritando Viva o presidente? porque eu não sou louco, sou médico. Motorista preso no engarrafamento na avenida que passa bem ao lado do Congresso Nacional, em Brasília. Nenhum carro se movimentava, tudo parado. De repente, um homem bate em sua janela. O motorista abre o vidro e pergunta, o que está acontecendo? Daí o homem explica, né? Ah, terroristas sequestraram todo o Congresso brasileiro e estão pedindo 10 milhões de reais como resgate. Caso contrário, eles vão jogar gasolina em tudo e queimar o Congresso com todos os deputados dentro. Por isso, estamos passando de carro em carro e coletando doações. O motorista pergunta, e quanto em média cada pessoa está doando? Deu o homem e responde, ah, por volta de uns 5 litros. O político chega numa vila no interior e as pessoas se aproximam e falam para ele, senhor, a gente aqui tem dois problemas grandes. Deu o político. Qual é o primeiro? Não temos médico. O político já logo pega o celular, caminha falando e volta e diz, pronto, amanhã chega o médico. Qual é o segundo problema? Aqui não pega celular. Um avião cheio de políticos caiu num campo. Três caipiras que viram o acidente foram logo lá e já enterraram todos. Logo, apareceu um helicóptero de onde desceu um bombeiro que perguntou, vocês viram os políticos que estavam nesse avião aí? Ah, a gente enterrou eles, senhor. Mas vocês verificaram se algum estava vivo? Ah, moço, quando a gente perguntou, eles até levantaram a mão. Mas o senhor sabe como é político, né? É tudo mentiroso? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo de piadas aqui no canal. Piadas muito engraçadas que vale a pena você ouvir para a gente poder descontrair, né? Dar umas risadas. Isso é muito legal, pessoal. E você já ia esquecendo, né? Ainda não se inscreveu aqui no canal? Se inscreva, passamos os 50 mil inscritos, tá, gente? Então ajuda a gente rumo ao 100. Vamos lá, pessoal? Então a gente está se esforçando aí trazendo os melhores vídeos de piadas para vocês, para a gente poder descontrair. Tem piadas aí muito engraçadas, tem do Barnabé, seu Jacinto também, humoristas aí conceituados aí que vale a pena a gente poder ouvir novamente, tá? E compartilha esse vídeo aí com um amigo, um colega seu, tá? E envia para eles, tá? Para eles também poder dar umas risadas nos grupos aí que você participa, tá, pessoal? Então agradeço de coração mesmo todos vocês que sempre nos acompanham lá desde o início aqui no canal Piadas aí para a família. Que Deus possa abençoar vocês, a sua família, dar tudo de melhor aí para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!